Boa tarde, quero agradecer aos 463 inscritos no canal e desejar aos novos inscritos boas-vindas ao nosso canal. Hoje ainda vou falar da inauguração do Magic City, porque ficaram algumas relíquias sem serem exibidas, não é? Então, tudo começou quando no dia 4 de fevereiro recebi um convite da página VIP, para confirmar a presença até o dia seguinte, mas tinha um detalhe, o convite era individual. E agora? Como vou? Bom, veja como tudo se resolveu. Cheguei no escritório sobre naquele dia e vi satisfeita que meu marido também recebeu o convite individual. Pronto, confirmamos presença, enviamos nome, RG, tudo bem organizado. Ia ser dia 11 de fevereiro e estava chovendo muito naquela semana. Estava preocupada até. Daí no dia 10, um dia antes do dia que iria ser a inauguração, recebi outra mensagem. Por conta das chuvas, a inauguração VIP da nova atração do Magic City foi adiada. E ela aconteceu no dia 17 de fevereiro, com muito sol, muito calor, um dia profício. Veja então novamente a descida inaugural. Vamos ver? Vem, 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 vem. Vem, 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 Eu não poderia deixar de falar sobre esse óculos de sol que recebi logo na entrada, no dia da inauguração do Maverick, da Magic City. Olha que espetáculo de óculos, não é lindo? Pois é, o óculos escuro, aliás o óculos grande sempre foi minha marca registrada, desde os tempos que eu dava aula, não é? Eu amo óculos, esse então foi o óculos que nós recebemos, não é lindo? O lindo óculos de sol que ganhamos logo na entrada, no dia da inauguração do Maverick, do Magic City, foi esse brigadeiro da flor de sal. Antes de me deliciar com esse chocolate, eu falei assim, eu vou dar uma filmadinha, né? Para que todos saibam que ganhamos esse carinho. Obrigada. No dia da inauguração, conforme eu estou comentando aqui, eu conheci muitas pessoas que algumas eu não fotografei, então até está difícil de eu encontrar no Instagram. Mas eu encontrei a Thaís Valim, e eu estou seguindo ela já. Arroba, espelho, underline, built, que escreve assim, B-A-L-T, né? Built, que fala, né? Acho que é assim. Agora, tem uma outra ali, que ela deixou ali a página do Instagram dela, que era arroba diva, underline, dourada. Só que eu fiquei um pouco na dúvida, porque encontrei várias parecidas, né? Com esse, com essa assinatura. Então, depois, se a Thaís puder escrever, ou a própria diva puder falar aqui no comentário, aí eu vejo direitinho, porque eu posso ter confundido, né? E mais outras pessoas, a Melina Rara, que eu já comentei, que é a minha cerejeira, e eu também estou seguindo ela, né? No Instagram. Bom, então, agora eu também vou falar da Miss... Miss não, é Rainha. Rainha das Nações 2018, que eu fiz algumas fotos com ela, e ela também fez algumas fotos comigo, e também ela me mandou algumas fotos de mim. Olha que must, fui fotografada pela Rainha das Nações. Então, eu vou colocar essas fotos minhas primeiro, né? E depois eu vou colocar as fotos que eu fiz dela, não é? Vai ser legal. Até o final desse vídeo, vocês vão ver mais algumas fotos, não é? Agora, também tem o Irineu Júnior, também tem Instagram. Todos eles, assim, têm muitos seguidores. Espero um dia conseguir também alguns seguidores a mais, não é? Dos que eu já tenho. Obrigada. Olha quem está almoçando comigo. Olha quem está almoçando comigo. Olha quem está almoçando comigo. A gente está almoçando de novo. Olha quem está almoçando comigo.